Aninha, Ana Paula, bem-vinda! Muito prazer, querida. Prazer todo meu. Olha, hoje com Ana Paula, porque você pinta em madeira, pinta em tecido também? Um pouquinho. Um pouquinho? Tem muita diferença, meninas, quem pinta em tecido pra madeira? Tem, a diferença é do gestual, né? A pessoa poder fazer o seu próprio desenho. Mas eu digo assim... Eu trabalho só com extenso. Em termos de dificuldades, quem pinta em madeira e passa pro tecido, dá uma diferença? Não, não. Não tem diferença, não, porque assim cada um tem, né? Isso. Vamos supor, se você pega uma madeira no cauto, já é diferente de uma madeira mais, né? Exatamente, são técnicas diferenciadas. É, técnicas diferenciadas. Entendi. Bom, então é essa placa home, a partir de agora é tudo com você. Você usou também aqui o extenso, né? Isso, eu trouxe a possibilidade de uma reciclagem, você pegar um vidrinho de geleia que você tem em casa e reaproveitar ele como uma floreirinha. E pra dar um charme, eu coloquei a madeira, que é o nosso forte aqui. Ficou uma belezinha. A gente tá trazendo aqui pra vocês hoje uma tinta da True Colors, que é a Restauro. Ela é uma tinta mais forte, é uma tinta acrílica, né? A pigmentação dela é um pouquinho mais forte e ela é pra restaurar móveis. Mas ela tem uma particularidade que ela pode ser aplicada sobre pet, vidro e metal sem precisar do primer. Sensacional. Ela tem uma ótima fixação, tá? Em linha nós temos ela no acetinado em 13 tonalidades e o brilhante duas tonalidades. Então temos em linha 15 cores. E a apresentação dela são em dois tamanhos, 80 ml e 250, caso você vá restaurar peças grandes, tá? Excelente. Então aqui eu trouxe as possibilidades dessa tinta hoje. A gente chama ela de restauro, mas ela pode ser aplicada sobre a madeira, sobre o vidro, sobre o pet, né? E ela tem uma cobertura muito intensa, Cláudia. Quer dizer, móveis em casa eu posso usá-la direto? Isso. Eu posso pegar um móvel antigo, dar uma retirada no verniz que ele tem e trabalhar com ela. Com ela? Com ela, porque a cobertura é muito intensa. Então a gente vai restaurar qualquer tipo de madeira. Qualquer tipo de madeira. Excelente. Então eu pego a tinta, vocês vão perceber que a cobertura dela é muito intensa. E eu vou fazer o fundo da nossa plaquinha, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, uma de mão da tinta Rustic Brown, que é o nosso marrom. Eu vou aplicar nela toda. A secagem também é rápida. Eu trouxe ela aqui já adiantada, olha. Uma de mão só, Ana? Uma de mão só, que aqui a gente vai fazer um provençal, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho ela aqui toda aplicada. Sobre esse marrom, eu vou aplicar o diluente sólido, tá? Que é uma serinha incolor. Diluente sólido. Isso, é uma serinha incolor. Com a ajuda de um paninho, a gente vem e aplica em alguns locais, onde eu vou querer o desgaste do meu provençal, eu vou aplicando a minha cera. Normalmente a gente aplica mais nas bordas e um pouquinho no centro, tá? Depois dessa etapa, Cláudia, eu vou aplicar a nossa PVA branca. Eu trabalho aqui, ainda na linha da reciclagem, eu trabalho com caixinha de suco. Caixinha de suco? Isso, caixinha de suco, caixinha de leite, aquela parte metalizada. E aqui, olha, sobre a própria cera, eu vou aplicar o meu branco. A caixinha de suco é o teu godê, é isso? Isso, ele vai ser o meu godê. Porque eu trabalho muito com rolinho, então o godê pra mim não fica muito viável, né? Quando eu trabalho com rolinho. Quer dizer, então, que agora é uma tinta PVA branca. Isso, é uma PVA. Eu não aplico uma restauro sobre outra restauro, porque como eu falei pra vocês anteriormente, ela tem uma resina muito forte e eu não vou conseguir fazer aquele desgaste que eu preciso agora. Então, olha, aqui a gente vai fazer essa aplicação nela toda. Aguardar a secagem natural. Tem que ter um tempinho de quanto tempo? Ela precisa de uns 15 a 20 minutos pra secar sozinha. Você passou a camada de tinta PVA branca. Isso, eu passei nela toda, tá? Ela vai secar. Então, aqui, olha, ele já tá todo sequinho. E a gente vai fazer aquele desgaste do provençal. Depois que seca, ela já fica meio transparente por causa daquela... Isso, essa é a ideia. Se você quer bem branquinho, você pode passar duas camadas de PVA. Aqui eu optei por uma só, porque eu gosto desse fundo mais desgastado, mais manchado. Já dá um fundo legal pra mim, tá? Aqui eu tô trabalhando uma lixinha, gramatura 220, tá bom? E nós vamos fazer o desgaste. Nós vamos começar pelas beiradas, olha. Como tem a serinha, ela sai super fácil, não precisa nem pôr muita força. E vamos fazendo aqui, ó. Um pouquinho mais de desgaste pra dar o nosso provençal. Aqui, quem determina a quantidade do desgaste é você que tá fazendo. Eu gosto, assim, mais espalhadinho. Vou ver o contrário. Tá? Aqui já é a peça propriamente que a gente vai trabalhar, né? E, ó, a gente faz todo o desgaste nela. Ele já dá aquele ar de provençal, tá? Nessa etapa aqui, Cláudio, eu vou fazer a nossa decopagem e o extenso. Tá? Eu já vou fazer na placa principal. Vocês vão perceber que aqui na minha placa principal, eu já trouxe ela com o vidrinho e uma abraçadeira. Eu já vou mostrar pra vocês como faz o vidrinho. Eu vou acabar a placa toda e depois eu mostro. O que que foi feito aqui? Eu comprei uma abraçadeira numa casa de material de construção, tá? Ela é um... Eu compro com esse nome, abraçadeira? Isso, abraçadeira. Aí você vai vendo o diâmetro. Leva sempre o que você vai colocar pra pessoa que vai te vender ver o diâmetro, tá bom? Tá. Eu fiz um corte na minha placa. Eu vou virar a parte de trás, tá feinha, mas dá pra ver, ó. Foi feito um corte com uma furadeira, tá? E ela fixa aqui. O parafuso aqui que dá a regulagem pra poder prensar o vidro, tá bom? Tá. Então, aqui, o processo agora é o seguinte. Nós vamos trabalhar com a cola gel pra decopagem, tá, ó, tradicional, que é pra madeira. E um guardanapo de papel que eu já trouxe cortadinho aqui pra gente. Eu peguei uma folha inteira, aqui, ó, e já tirei um desenho pra gente, tá bom? Pra facilitar. Aqui, com um pouquinho da cola, bem pouquinho no meu dedo, eu vou esperar ela grudar e vou tirar as películas, que a gente sabe que o guardanapo tem três. A gente vai trabalhar só com a película de cor. E eu vou aplicar essa, essa película de guardanapo aqui embaixo da minha plaquinha. Eu vou mudar um pouquinho a disposição da original pra gente ter duas ideias, tá? Tá. Então, olha aqui. Venho com um pouquinho de cola e um pincel de cerdas duras. Aliso aqui bem direitinho a minha cola e posiciono o meu guardanapo. Por cima do próprio guardanapo, eu já faço uma camadinha de cola. Tá? Uma camadinha dessa cola. E agora, com a tinta restauro marrom de novo, o rustic, eu vou fazer o estêncil. Vou voltar com a restauro e vamos trabalhar aqui dois estêncils. Vou trabalhar um home suit home. Esse estêncil tem uma particularidade. Eu já trouxe ele com o nosso fixador de estêncil, o estêncil fix, tá? Funciona da seguinte forma. Eu pego o verso do meu estêncil, distancio aqui uns 30 centímetros e borrifo. Faço um borrifado aqui. Aguarda uns 15 a 20 minutos, ele vai dar essa pega, ó. Uhum. Ele vai pra poder fixar e facilitar a aplicação, tá? Perfeito. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou fixar ele bem. Com a ajuda de um pincelzinho pituar, que é aquele arredondado pro estêncil. Eu vou pegar um pouquinho da minha tinta marrom, bem pouquinho. Vou trabalhar aqui na minha bandejinha e vou trabalhar aqui na minha peça. Então, vocês percebem que a tinta restauro, ela é uma tinta pra móveis, mas ela pode ser totalmente utilizada em tantas outras superfícies. Olha, aqui eu tô fazendo até um estêncil. Perfeito. Tá? Você é uma ótima professora. Já te falaram isso? Você dá aulas pra público? Sim. É por isso, né? Tem uma linguagem específica. Uma belezinha, não? Tá quase finalizando. Isso, eu só coloquei aqui em volta, enquanto eu tô fazendo a propaganda ali, uns arabesquinhos. Uns arabescos. Tá? Pra complementar aqui o meu fundo. E nós vamos pintar agora esse vidro. Exatamente. Então, a gente já fez a placa. Isso. Passo, colocou o nosso estêncil, fixando com um produto muito bacana, que é o estêncil fixo. Estêncil fixo, que facilita muito a vida. Agora, vamos pintar o vidro. Vamos pintar o vidro, que é a coisa mais fácil de todo o processo. E mais gostosa. Que bacana. Então, agora a gente não vai deixar mais nada de vidro em casa parado, né, Claudinha? É só passar a tinta restauro. Só passar a tinta restauro, uma, duas de mãos, né? Porque o vidro é muito transparente, então ele precisa de uma cobertura maior, mas ela fixa perfeitamente. Vamos fazer? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre dar uma limpadinha no nosso vidro, né? Passa um walkinho em casa, tá bom? Eu vou segurar ele deitadinho aqui. Com a ajuda de um pincel macio e a própria tinta restauro, eu vou pegar a minha tinta e vou direto no meu vidro. Nós vamos aplicando. Assim, a primeira de mão, como a gente tá trabalhando uma superfície que não é muito porosa, aliás, ela não é porosa, né? Então, ela vai ficar um pouquinho transparente, meio manchadinha. Mas, olha, a gente consegue... Deixa eu virar um pouquinho pra cá, pra ficar mais fácil pra vocês verem. A gente vai aplicando com o próprio pincel macio. E se eu for aplicar a segunda, eu espero a secagem? Isso, aguarda a secagem. Pode acelerar? Pode. Mas todo produto que seca naturalmente tem um acabamento melhor, tá? Eu falo isso em aula pras alunas, né? Em aula, a gente acelera tudo. Mas o ideal é deixar secar sozinho. Naturalmente. No alumínio também, então eu uso no vidro? No vidro, no PET ou no alumínio. Lembrando que é PET, tá? O polietileno, ele não fixa nada. Então, a gente coloca aqui pra secar. Eu vou deixar ele secar por volta de 15 a 20 minutinhos e vou repetir o processo. Foi o que eu fiz em todos os vidros que a gente tem na bancada aqui, tá, Cláudia? Olha que interessante. Aqui, por exemplo, aqui não é vidro. Não, aqui é vidro. Esse é um vidro de azeitona. Aqueles vidros alongados de azeitona. Até a tampa você pintou? E a tampa eu também pintei. Com a tinta... Então, a tinta restauro, ela tem várias cores. São 15 no total? São 15 cores no total. 13 cores acetinadas e duas brilhantes. Brilhantes. Que é branco e preto, né? Que é pra dar efeito de laca. Você me contou que você misturou umas cores. Esse frasquinho da frente, o vidrinho verdinho, o azulzinho clarinho, é verdinho, né? Verdinho clarinho. Eu misturei essa restauro verde com um pouco de branco e eu fiz a minha cor clara. Ficou linda. Porque uma característica das nossas tintas restauros é que elas têm cores muito fortes. Elas são bem densas, bem fortes, alegres, né? Então, se você quer uma cor um pouquinho mais bebê, faz a mistura. Branco e pigmenta com a cor que você quer e você vai ter uma cor mais suave. Aquele amarelo ali, sim, é um... É o fres, é o amarelo direto. É um vidro embaixo e a tampa também é alumínio. Gente, mas eu tô encantada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa tinta restauro, essas tintas restauro, hoje você trouxe o stencil fixe também. As tintas que você usou, essa cera aqui, ó, pra poder fazer a pátina, ó, tudo na minha mão. Ela é uma finalizadora também, a cera. Você pode inserar a sua peça ao invés de invernizar. É uma outra ideia. Outra ideia. São a da nossa parceiríssima True Colors. Olha que bacana. Então, gente, pra mais informações, acessem a True Colors pelo site, porque a gente não trouxe todas as cores aqui hoje, né, Aninha? A gente não consegue trazer tudo, né? Aí é a tinta restauro que a gente pode usar, então, no pet, no vidro e no alumínio, no metal. E na madeira também, né? Sem precisar do primer, todas essas cores. E tem também um contato telefônico na tela pra você saber aonde você encontra um representante da True Colors, mais próximo da sua casa, aonde você morar. Olha, True Colors, eu tô de cara. Excelente. Não esqueçam que no site vocês podem baixar o catálogo pra dar uma olhada nas cores, né? Dá até mais vontade de sair criando as peças. Você fala, puxa, eu vou usar em determinado vidro, né? Ou então no alumínio. Acabou? Aí o que a gente faz aqui pra finalizar? Eu venho com a minha placa, fixo ela na minha abraçadeira, coloco a decoração que eu quiser na borda, que eu trabalhei com uma cola de silicone pra fixar, e vou fixar aqui também com a cola de silicone. Algumas flores, pode ser de papel, pode ser de crochê, pode ser de tecido, pode ser um fuchico. Aí, deixa a criatividade... E colocou uma juta aqui? Coloquei uma juta aqui, olha, aqui a gente põe um pouquinho de flor artificial. Que graça! E a gente tem aqui uma placa bem bonitinha, né, pra entrada na nossa casa. Então, penso até nas escolas, as escolas de todo o Brasil que trabalham também, né, usando latinhas. Olha que ideia bacana, né, gente? E os produtos são atóxicos e sem cheiro, né, você percebe que nada tem cheiro, dá pra trabalhar com criança, sim. Essa é a Ana Paula, que veio hoje aqui no Vida, nessa aula bem bacana, interessante, com toda essa didática. Muito obrigada. Através da nossa parceira Trucolas. Olha, adorei. Bem-vinda! Tchau, 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 tchau.